É SAGUE! Quem começa? Olha o que você quiser. Parceiro, eu vou chegar na improvisada Com essa touquinha, esse boné, uma fusão de esmof Com power range prata Parceiro, vou chegando na moral A base é pesada Eu mando o essencial, tá ligado meu parceiro Rima o dia inteiro Essa cabeça aí parece um pandeiro Tá ligado meu parceiro Vou mandar na moral essa cara Tu tá passando mal? Tá ligado meu parceiro Você se esconde, a cara dele é pra dentro Igual a do MC Johnny, tá ligado? A minha rima é louca, só falta saber Se ele tem um dente no céu da boca Ai carai Vai machão! Demorou meu truta, só rima louca Não tenho dentinho aqui, mas vou botar uma bala na sua boca Cê entendeu? Ó seu boçal Cê trombou com machão e vai ver um fluxo fenomenal Cê é um bosta ó Essa resposta Eu mato em você parceiro, facando nas costas Você é um merda e eu vou falar Cê é um comédia, trombou com machão pedindo pra apanhar Mas pode crer, cê é vacilão Hoje eu chego meu truta e bato em você na improvisação Demorou meu parceiro Não é nego drama, mas essa porra aqui tá parecendo a Rihanna Porra dessa no seu nariz Cê é um infeliz Eu mato em você parceiro, cê é aprendiz Você é moleque e não sabe das treks Eu dou aula pra cê é porque você é um bosta Aprende comigo o rap E aí gurizada, bora votar Faz barulho quem gostou da rima do Felinto Faz barulho quem gostou da rima do Machel 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 levou primeiro, Machel terminou então ele começa Filipe flow? É, flipado bolado mandando aqui no improvisado Por que mano? Pode? Vem Machel, vai vai Machel Demorou meu parceiro eu vou te falar Perguntou se eu tô decorando, bosta já começou a chorar Cê vai chorar, demorou o que eu vou dizer Cê vai começar a chorar depois que eu te bater Cê é um verme, não proceder Cê tá me ironizando, pode cring Que agora cê vai morrer Demorou meu parceiro é fã de modéstia a parte Tá me ironizando que o Tari covarde Cê entendeu? Eu vou dizer meu truta Representa no parceiro brincando nessa disputa Demorou olha o tipo de espécie O meu ataque mais bolado que o Barça do Lionel Messi Cê entendeu? Cê não vai apanhar tanto meu truta E você vai ver a epiderme Vai virar a pele? É claro, vai virar a pele Vamos começar Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Tá tranquilo, parceiro Eu chego na moral, você grita muito Tá parecendo o pastor da Igreja Universal Salve Eu não deixava Eu não deixava Tá ligado meu parceiro Eu chego improvisando Eu ouvi sua voz É mais chato do que escutar o Costela rimando Tá ligado meu parceiro Eu não deixava aqui pra destruir o seu lugar Tá ligado meu parceiro Aqui não tem vez Se liga que hoje você virou meu freguês Terceiro 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 Vai quer ver sangue É bate volta É Facada nas costas Facada nas costas Facada nas costas Facada nas costas Geral já viu aqui que você é falso Tá ligado meu parceiro Eu quero saber Cadê os seus colegas que tá aqui pra gritar pra você Demorou meu truta É só um dois Eu ganho de você Vão no Costela Ganho dele depois Cê entendeu? Cê é um verme Eu chego meu truta e te bato Tá ligado meu parceiro Eu rima aqui na capela Rimar com você é pior do que rimar com costela Tá ligado meu parceiro Você é muito fraco Hoje eu vou aqui e acabo com esse cabaço Falando costela de novo Que cara escroto Vira homem Para de gozar com o pau dos outros Seu integral Associação Cê tem que aprender parceiro aqui da improvisação Tá ligado meu parceiro Na rima te arrebenta Porra Tu tá com bafo que é uma balinha de menta Minha rima é muito louca Que bafo do caralho Vai colocar um rosa na boca Demorou meu parceiro Esse cara aqui é opaco Falou que eu grito Pode crer Você é muito fraco Meu truta Você é muito fraco Os espartanos gritava Pra assustar os inimigos fracos Tá tranquilo parceiro Eu chego aqui improvisando Os espartanos dá pra ver Teu cabelo tá parecendo Capacete soldado romano Vai improvisar Cala tua boca Que hoje eu te vou te matar E você vai se sentar Demorou meu parceiro Cê é otário Eu chego e te dou aula Aqui de vocabulário Demorou meu truta Cê é aprendiz Eu tenho cabelo afro mesmo Porra essa porra é a raiz Ooooooo Caralho 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 E bora votar gurizada Vai barulho Quem gostou da rima Do Felinto Ooooooo Faz barulho Quem gostou da rima Do Machel Ooooooo Bate de cabeça, ladrão Bate de cabeça, ladrão